Testas e Eventos TV é um oferecimento de âncora hotel a grande estrela é você três três zero quatro quatorze quatorze. Linda poder ter uma pessoa que escolhe pousar ao teu lado, mesmo tendo todo o espaço para voar. Veja como foi o casamento de Juliana Azorzo e Marcelo Miranda. Transformando os sonhos em realidade, o buffet paladar já se tornou tradição na cidade por aqueles que almejam realizar casamentos inesquecíveis. E para conseguir oferecer um dos melhores serviços de buffet de Campo Grande, toda uma equipe profissional especializada trabalha para que tudo saia perfeito. Desde a cerimônia religiosa até a pista de dança. Todos os detalhes são pensados para deixar os momentos ainda mais especiais. O paladar é um buffet excelente, o melhor buffet da cidade, a qualidade da comida é impecável e nós estamos ansiosos para poder experimentar tudo o que tem hoje aí. Experimentar os pratos, né? Um dos destaques da noite ficou por conta do carré de cordeiro com arroz marroquino. Também teve opção de grill de carro e suíno acompanhado de um delicioso risoto de limão siciliano. Rosti de batata finalizado com suculento filé aos três molhos. Para os que preferem massa, foi servido um canelone de ricota com salmão ao molho de manjericão. E para finalizar com chave de ouro, o Grand Gâteau Paladar. A mesa de doces é mais um diferencial que conquista os noivos e convidados. São bombons finos, variados, desenvolvidos exclusivamente pela cake designer Regina Caneple. Obrigado por assistir os nossos vídeos. Espero também no canal 28 da NET diariamente ou se preferir também através dos nossos aplicativos, tanto para Android como para iPhone. É só você baixar e assistir o programa Festas e Eventos TV na hora e quando você quiser. O que é o que é o que é o que é que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri